E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Ness. No vídeo de hoje, mais um vídeo da Sony, hein, Biondi? Vixe Maria, a Sony tá dominando aqui o canal, hein? Todo dia, todo dia, vídeos sobre a Sony. Os outros vídeos, né, Biondi, nos últimos dias aí, tem vídeos negativos, né? Mas esse aqui, sei lá, um pouco mais positivo pra Sony, com certeza é, né? No geral, não sei, vamos ver. Bom, a notícia é o seguinte, né, Biondi? Não tem muito a ver aí com games, mas tem a ver aí com a indústria do entretenimento e com a Sony, que mostra uma coisa importante, né, Biondi? A Sony, ela comprou a Som Livre. Som Livre, né, que era uma gravadora da Globo, né? Vários artistas renomados embaixo do seu guarda-chuva, enfim. Tudo isso agora passa a fazer parte aí da Sony Music Entertainment. E assim, né, Biondi? Vamos lá. Por que que isso daqui é importante? Primeiro, que mostra uma coisa que a gente já vem falando há algum tempo, né, Biondi? A Sony, ela, hoje em dia, ela é uma empresa de entretenimento, muito diferente da imagem que talvez ainda fica na mente de algumas pessoas, né? Porque assim, quando a gente pensa Sony, a gente pensa nós gamers, a gente pensa PlayStation, beleza. Mas muita gente pensa câmera, TV, Walkman, né? Pessoal mais antigo, enfim. Pensa aí várias coisas, né? E essas várias coisas, né, Biondi? Já praticamente não existem mais, já não são mais o foco da Sony, né? Hoje em dia a gente vê a Sony o quê? Nos games, na música e no cinema. E por que que isso é interessante, Biondi? Na minha opinião, que fique claro aqui pra todo mundo, na minha opinião, acho que mostra, mais uma vez, como que a Sony tá querendo realmente focar aí no entretenimento. Me parece que a Sony não vê mais interesse, né, não vê mais com bons olhos focar aí em hardware. E, meus amigos, PlayStation, console, é um hardware. Então esse tipo de notícia só mostra pra mim de que sim, aquela ideia que a gente tinha, né, Biondi? De que a Sony eventualmente vai parar de focar nos consoles e vai focar em uma plataforma digital, pra mim, né, você começa a colocar essa matéria junto com tantas outras que a gente já viu, começa a ficar muito claro a imagem. É, cara, exatamente. E essa é a parte mais interessante dessa notícia, cara, o fato de que ela dá indícios de como a Sony realmente tá cada vez mais se focando em ser uma empresa de entretenimento. Só pra vocês terem uma ideia, hoje a Sony é a segunda maior empresa no ramo da música, assim, sabe? Eu acho que ela só perde pra Universal, a UMI, e atrás dela tá a Warner. Então, assim, olha só pra vocês terem uma noção, a Sony sempre investiu pesado em música, mas pra vocês terem uma noção, que ela é a segunda empresa, a segunda maior empresa no ramo da música hoje, na indústria musical hoje, só perdendo pra Universal, perdendo bastante, inclusive a Universal é bem maior do que a Sony nesse sentido. A Universal é tipo a líder isolada no mercado fonográfico mundial. Mas a Sony, olha só, fazendo mais um investimento, comprando uma gravadora grande brasileira. E aí você pensa, ah, é a Sound Livre, cara, a Sound Livre é uma gravadora bem grande, cara. O Grupo Globo é um grupo grande pra cacete. É, hoje em dia eles praticamente vão dominar o mercado da música no Brasil. Exatamente, exatamente. Então, assim, cara, você vê a Sony fazendo mais investimento ainda no mercado fonográfico, você percebe, cara, que, cara, é investimento em música, em cinema, sabe? E... E... a questão do videogame, cara, como você falou, é um misto aí. É o hardware e o software. O software é a parte do entretenimento. O hardware é o veículo que você usa pra você poder comercializar esse software. Porque o que dá dinheiro é software, gente. Venda de console nunca deu grana, muita grana pra ninguém. O que dá grana é a venda dos jogos. Essa é a grande fonte de renda da indústria dos games. Então você fica pensando, né? Putz, os caras investem tanto na indústria do entretenimento até quando eles vão continuar investindo em produzir um console e até quando não vai ser interessante pra eles ser donos apenas de uma plataforma que comercializa software, que é o que realmente dá dinheiro nessa indústria. Exatamente, exatamente. É aquele negócio, né, Biondi? Quando você vê esse tipo de notícia, né? Porque, assim, a Sony poderia partir aí pra comprar uma outra empresa, um outro tipo de empresa, uma empresa que focasse aí em hardware, sei lá, uma empresa que fizesse, sei lá, celular, TV, peça de computador, não sei, enfim, poderia comprar, porque tem grana pra isso. Mas não. A gente vê os caras se movimentando pra comprar entretenimento digital. Música, um tempo atrás, saiu a notícia, né, de que iria comprar Crunchyroll, não sei se finalizou, se não finalizou, enfim, mas teve essa notícia. Então, assim, é só o que a gente vê hoje em dia é a Sony partindo pra comprar aí entretenimento, né, empresas de entretenimento. Criar o seu nome, né, aumentar aí a sua influência, o seu poder nesse meio. É só isso que a gente vê da Sony. E aí a gente tem aqui, né, o grande diferencial, a única coisa que é diferente, né, que é a marca PlayStation. É a única, hoje em dia, praticamente, é a única, o único grande hardware que a Sony produz que dá dinheiro. Câmera não dá mais dinheiro, TV não dá mais dinheiro, inclusive a Sony saiu daqui do Brasil, né, vai parar de fazer esses produtos aqui, assim como já parou em outros países do mundo, porque realmente ficou pra trás, né, tem outras empresas aí que fazem produtos tão bons quanto e com preço muito mais acessível. Então, assim, o PlayStation é realmente o único hardware hoje em dia que a Sony faz que dá grana. E é estranho, né, Biondi? Estranho, né, você ver que uma empresa que é tão focada aí em entretenimento digital ainda, ainda está, né, com esse produto, né, sendo feito, esse produto, esse hardware sendo feito. Pra mim, assim, é uma coisa muito, muito diferente que, na minha opinião, não vai se manter. Eu volto e bato naquela tecla de novo, né, que eu já bati nessa tecla aí alguns vídeos atrás. Na minha opinião, a Sony, assim como a Microsoft, eles vão embarcar nessa aí, né, de criar uma plataforma digital e a gente vai ver o fim, o fim de hardware dos games. Querendo ou não, eu sei que tem gente que não gosta, né, não gosta de ouvir isso, mas pra mim, hoje em dia, tá claro, Guilherme, tá claríssimo, esse é o caminho e eu acho que não tem volta. Cara, eu concordo plenamente com você nessa análise, porque até as outras empresas já perceberam isso, cara, tipo, empresas que nem estão no ramo já perceberam isso, tipo, a própria Google, a Amazon, elas já perceberam que o esquema é ter uma plataforma, sabe, e ter uma plataforma unificada que você consegue, tipo, você consegue prender o cara, assim, sabe, com você. Você não prende o cara só com jogos, você prende o cara com o seu serviço, seu serviço de e-mail, seu serviço de filme, seu serviço de pesquisa, de sei o que, da puta que pariu, entendeu? É essa a questão, o mercado, o mercado de tecnologia, ele tá cada vez mais caminhando pra um modelo de serviço, né, de prestação de serviço, do que um modelo de venda, realmente, né? e é interessante você ver que outras empresas que nem entraram no mercado ainda já perceberam essa tendência, até agora, e eu já falei isso em outro vídeo, até agora, de todas essas empresas que estão tentando construir uma plataforma, realmente, a que tá mais dando certo é a Microsoft, justamente pelo fato eu acho de que eles já têm muita experiência, né, com o mercado de games, eles já estão aí há mais de 20 anos nessa indústria, né, desde o primeiro Xbox, então eles já têm uma experiência acumulada na indústria pra saber, eu acho melhor como navegar essas mazelas aí do mercado pra construir essa tal sua plataforma, eu acho que tanto a Google quanto a Amazon ainda estão bem perdidas nesse sentido, justamente pelo fato deles não terem experiência com o mercado nenhuma, e a Sony, cara, vamos ser sinceros, de todas as empresas que estão hoje no ramo de games, a única empresa que tem mais experiência no ramo do que a Sony e a Nintendo, a Sony e a Nintendo é uma cuzona, mas ela tem muito tempo de estrada, então ela tem muita experiência de mercado, só que eu acho, cara, que a Sony, mesmo tendo menos experiência que a Nintendo, ela é mais atinada com a evolução do mercado do que a Nintendo, sabe, e eu acho que é estranho até, a Sony ainda não tem investido pesado nessa coisa de plataforma, porque eles têm muita experiência de mercado, e será que eles não conseguiram enxergar essa tendência que outras empresas já viram, ou será que eles enxergaram, só que ainda não tomaram as atitudes aí pra levar a empresa nessa direção, sabe, eu fico me perguntando o real motivo deles ainda não terem colocado o cavalo deles nessa corrida, sabe, e eu acho que cedo ou tarde isso vai acabar acontecendo também, e eu digo mais, cara, se a Sony quiser, eles têm experiência de mercado bastante e tem, digamos, eles conhecem o mapa, digamos assim, sabe aquela coisa de conhecer o mapa, quem joga CS, quem joga jogo online, assim, sabe, shooter, seja lá o que for, vocês estão ligados que conhecer o mapa é uma das coisas mais importantes que existe, porque você consegue, né, você sabe se locomover pelo mapa, você sabe quais as, quais vielas percorrer pra chegar nos seus objetivos, e a Sony tem esse conhecimento do mapa, cara, eu acho que se eles realmente quisessem, eles poderiam criar uma plataforma muito legal, muito legal, que tivesse muito, assim, poder de concorrência, assim, no mercado, e conseguiria até bater de frente com essas plataformas aí, com a própria Game Pass, só que às vezes eu tenho a impressão de que eles não têm interesse nisso, eu não entendo muito bem disso. É aquele negócio, né, Beyond, a gente tá vendo aí, né, nos últimos anos, todas essas grandes empresas aí partirem pras suas próprias plataformas, né, por exemplo, a Disney, a própria Warner, né, que você citou aí, que inclusive no ramo da música tá logo atrás da Sony, mas os caras também mandam bem aí, né, na TV, cinema, criaram a sua própria plataforma. Agora imagina o seguinte, imagina a Sony aí, Beyond, a Sony, né, que pra quem não sabe é dona da Funimation, Funimation, a maior empresa aí de anime do mundo, e agora, né, tá atrás aí da Crunchyroll, então assim, os caras praticamente vão dominar o mercado de anime. Imagina o seguinte, imagina os caras, né, a Sony cria aí uma plataforma onde você paga aí uma taxa mensal e você vai ter acesso aí às músicas, né, do catálogo da Sony, a anime, a filmes e séries, né, dos seus estúdios e ainda aos games, né, num estilo Game Pass aí. Quem que gosta de entretenimento que não assinaria um pacote desse, Beyond? Você tá entendendo? Olha, olha o que os caras têm na mão. Não faz mais sentido, não faz mais sentido os caras, né, não partirem aí pra esse esquema de sua própria plataforma digital. Não faz sentido. Pois é, cara, você imaginou, cara, pô, eu adoraria um serviço desse, você paga uma assinatura da Sony, você tem acesso a filmes, animes e games, tudo numa assinatura unificada, velho, seria muito do caralho. E música. Exato, e música, tem mais isso. Então, cara, seria, é o mesmo modelo de negócios, por exemplo, que a Amazon tem hoje, né, você assina o Prime, você tem acesso ao Amazon Music, você tem acesso ao Prime Video, você tem acesso à porra da loja, né, com os descontos e tudo mais. Então, cara, esse modelo de negócio tá certo, cara. E quem é a Amazon? Simplesmente a primeira ou segunda, né, sempre tá num troca-troca aí, maior empresa do mundo, segunda maior empresa do mundo, que seja, terceira que seja, né. Então, por assim, por que a Sony não olha, né, pra esse modelo de negócio aí da Amazon, né, vê que tá dando certo e pô, e fala, vamos copiar, vamos entrar nesse negócio aí de ser uma empresa de tecnologia, vamos competir com a Amazon, com o Microsoft. Às vezes eu penso que eles não têm bala na agulha o bastante pra isso, cara, porque deveria, exigiria um certo investimento em infraestrutura e tudo mais, e a gente sabe muito bem como infraestrutura não é bem um forte da Sony, eles têm na tendência a se fudência, né. Ou não tem visão, né, Beyond, ou não tem visão, porque o Amazon começou há pouco tempo aí, começou do nada, do nada, e olha a gigante que é, a gigante de tecnologia que é. Ah, faz sentido isso também. Faz sentido, até porque a Sony é uma empresa japonesa, cara, a japonesa é conservador pra cacete. Eu falei que a Sony é mais atinada com o mercado do que a Nintendo, mas olha a fucking Nintendo como é retrógrada, sabe, a Nintendo nunca jamais entraria num mercado desse, mesmo que tivesse bala na agulha pra isso, porque eles são extremamente conservadores. Os japoneses são conservadores em tudo, inclusive, os carros japoneses também, cara, eles são bem conservadores, então, a indústria japonesa no geral, ela é muito conservadora, assim como o próprio japonês. Exatamente, eu não acho nem que é, não tem bala na agulha, eu não acho que é falta disso, eu acho que é falta de visão, visão, de bola, de coragem, eu acho que é isso, porque o negócio está aí, tem mercado, daria pra fazer o que todas essas outras empresas já fazem e estão lucrando muito, a oportunidade está aí, meu amigo, eu acho que falta visão. Pois é, pois é, e eu vou te falar, é bom ela começar a abrir os olhos aí, porque, como a gente já vem falando aqui, é um bom tempo, a Microsoft está vindo com tudo, eu não acho que a Google e a Amazon vão conseguir se ajeitar nas plataformas deles, não tão cedo, se é que algum dia isso vai acontecer, mas a Microsoft está sim muito bem caminhada nesse negócio aí, e a Sony precisa começar a aprender a nadar, velho. É aquele negócio, né, Biondi, é bom a Sony abrir o olho aí, porque senão vem a Microsoft e, ah, que come tudo, compra tudo. Pois é, exatamente, e cara, isso não seria nada bom pra gente, cara, porque nenhum monopólio é bom pra ninguém, a não ser o próprio monopolista. É, exatamente, bom, vamos lá, vamos ver, né, vamos ver o que vai acontecer aí, mas é como eu falei, pra mim é uma, uma evidência clara aqui de que essa plataforma da Sony, pelo menos, né, no Playstation, essa plataforma vai chegar, vai chegar, porque esse caminho que a Sony está indo, cara, inevitavelmente vai levar a isso, não tem como, não tem como os caras, entendeu, no momento que os caras se tornarem tão grandes, assim, vai comprando uma empresa aqui, uma ali, vão se tornando tão grandes, na indústria de entretenimento, e aí depois você olha ali pra divisão Playstation, pô, divisão que está fazendo hardware ainda, não faz sentido, não faz sentido, larga essa porra aí, vamos focar na nossa plataforma digital aqui, e bola pra frente, pra mim é isso, pra mim é isso. Bom, de qualquer jeito, né, Biondi, essa é a nossa opinião que nós achamos aí sobre o assunto, mas compartilha com a gente aí a sua opinião nos comentários, o que você acha, dessa notícia, é uma boa, não é uma boa, você vê com bons olhos essa mudança, essas compras que a Sony vem fazendo aí, enfim, diga pra gente aí nos comentários, deixa o like no vídeo, pra dar aquela moral pro canal, pra mim, pro Biondi, compartilha o vídeo com os amigos, enfim, e como sempre, bora conversar, bora debater. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto